Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Seguinte, meu povo, vamos falar do homem, vamos falar do nosso craque, do nosso melhor jogador, da nossa referência técnica, do cara que vem encantando não só a torcida do Atlético, mas o futebol paranaense, o futebol brasileiro. Que adaptação, Davi! Que chegada, Davi! Que resposta que você dá pra gente a cada jogo, Davi Teranj! Mas o que você tem aí, cara? Por que você nunca mostrou esse futebol? Cara, se tivesse demonstrado esse futebol antes, certamente você não estaria no Atlético, estaria na Europa, ganhando muito dinheiro. Mas que bom que o destino cruzou o caminho de Davi Teranj com o clube atlético paranaense. Um clube atlético paranaense que se renova diariamente. O Atlético não é o mesmo de ontem, não vai ser o mesmo de anteontem. Sabe por quê? Porque é um clube atlético paranaense que sempre anda pra frente. É um clube atlético paranaense que busca crescer e trabalha muito pra crescer. Porque não adianta buscar por buscar. Não, é um clube atlético paranaense que olha no olho do seu torcedor e poderia olhar muito mais, poderia ter esse diálogo de maneira muito mais aberta e contundente, mas o torcedor sabe. O Petralha pode ser o cara mais genzinza da face da terra. A arena pode ser o estádio mais caro de se frequentar do Brasil. Mas tudo que é feito, é feito pra crescer. Nada é feito pra não botar o Atlético em primeiro lugar. Sabe? A gente vê um furacão da maneira que vem vendo, forte. A gente vê um furacão da maneira que a gente vem vendo, contundente. Que compete em qualquer competição que entra. Mesmo quando tem o início de brasileiro daquele, competiu até o final sonhando com a América do Sul. Um furacão que sonha alto. Um furacão que olha pros seus jogadores e não apresenta proposta salarial. Apresenta projetos. Porque não adianta o cara querer vir pro clube pra ganhar dinheiro. O jogador que chega no Atlético, ele tem que chegar pra ganhar. Ele tem que chegar pra vislumbrar ser campeão mundial, ser campeão de libertadores, ser campeão do que tiver que ser. Porque não é qualquer coisa vestir essa camisa. Podem até falar pra vocês que é qualquer coisa. Mas não é não. O Richard, ele postou um stories outro dia muito bonito. Que ele fala o seguinte. Vim pro Atlético foi a melhor decisão da minha vida. E puta, isso me emociona muito, cara. Porque eu vou contar pra vocês. Passar a cobrir o Atlético também foi uma das melhores decisões da minha vida. Sem a menor dúvida. E eu tenho certeza que vim pro Atlético foi a melhor decisão da vida profissional. De Thiago Heleno. De Nicão. De, porra, outros vários jogadores como o Bruno Guimarães. Enfim, é até difícil falar. É até difícil falar a influência do Atlético na vida de tantas pessoas. Mas não é só o Atlético que influencia na vida dessas pessoas. Não é só a instituição. Não é só o projeto. Não é só o carinho que se tem com o futebol. Essas pessoas também influenciam muito na vida do Atlético. Como, por exemplo, o Paulo Baier. Numa reta final, se reencontrou e foi muito competitivo. Como o Washington, num momento que ninguém mais esperava. Foi o jogador que foi. E como o Terence vem sendo. Terence estava num dos maiores clubes da América do Sul. Sendo chamado de El Rey. Não vou falar que o Terence estava mal. Muito pelo contrário. Não acredito nisso. Acho que o Terence estava muito bem. A questão é. Hoje, sair do Penharol e vir para um Atlético. Pode ser considerado um salto, cara. Olha que coisa de maluco. Muitos de vocês acompanharam o clube. Numa posição completamente diferente do que é hoje. Cara, olha que coisa de doido, cara. O Penharol. Não sei nem quantos libertadores tem. Mas hoje, o Terence deu um salto na carreira vindo para o Atlético. E o Atlético dá um salto de qualidade recebendo um Terence. Porque eu poderia falar aqui mil números, cara. Eu poderia falar aqui participação em gol. Assistência. Assistência para assistência. Enfim. Poderia ser muita coisa dita aqui ao Terence. Porque ele embasa. Ele credencia. Ele sustenta o jogo dele. Através da percepção que a gente tem. E dos números. E das estatísticas. E dos campinhos. Mas eu acho que tem um momento no futebol. Que essa parte mais fria do jogo. Essa parte mais fria de olhar números. Essa parte mais fria de acreditar. Que o jogo é só ciência. Não faz tanto sentido. Eu quero falar agora com o torcedor mais velho do Atlético. Que vai falar. Ah, mas eu vi Paulo Rink e Oséias. Eu vi o time de 2001. Alex Mineiro. Vi Kleber com incendiário. Sabe? Vi o time de 2004. Vi um Atlético se construindo muito forte. Quem é esse Terence que acabou de chegar? Mas eu tenho certeza que esse torcedor que está há mais tempo vestindo essa camisa. Ele está extremamente impactado. Ele está olhando para o jogo que vem sendo disputado por esse uruguai. E falando. Esse cara joga muito. Da mesma coisa que o torcedor mais jovem. Um torcedor mais jovem que já viu o Bruno. Que já viu o Renan. Que já viu o Pablo. Que já viu o Marco. Que já viu o Nicão. Que já viu o Thiago Heleno. Que já viu o Santos. Ele olha para o Terence. E ele exalta o Terence. Porque o Terence não é só futebol. É comprometimento. É um reforço considerável. O Terence custou dinheiro. O Terence, como a gente já falou aqui, estava vestindo uma camisa. E jogando muito em um dos maiores clubes da América do Sul. Então, o Terence é o personagem que o torcedor do Atlético precisava. Para dar essa aumentada na autoestima. Torcedor que em algum momento esperou que esse nome fosse o Fernandinho. O Fernandinho não veio. Óbvio. Não estou querendo comparar. Mas ele sente que está sendo representado. Ele sente o coração dele sendo preenchido pela capacidade, qualidade, influência do Terence. O Terence, cara, ele é um influenciador. O Terence influencia o garoto amanhã chegar na escola. Ou hoje, né? E tirar onda com o amiguinho, coxa branca, e falar Ah, mas a gente tem o Terence. A gente tem o Terence. Sabe? E o Terence tem o Atlético. Porque não adianta a gente falar só do clube ou só do jogador, sabe? Porque eu olho pra frente. O Terence tem realmente um contrato longo com o Atlético. Até 2025. E eu enxergo que é um jogador que, muito provavelmente, vai ser o próximo ídolo de uma próxima geração. É um Atlético que, como eu falei, todo dia se constrói. Ou se reconstrói. É um Atlético que perdeu grande parte de um time que foi campeão. Se reconstruiu. Conseguiu ser campeão novamente. E volta a trilhar uma equipe capaz de brigar por títulos. Não sei se 2021 vai ficar marcado pelo título da Sul-Americana, como ficou em 2018. Da Copa do Brasil, como foi 2019. Do Brasileiro, como foi em 2001. Ou ficar marcado por nada. Por um time do quase. Como foi, por exemplo, em 2013. Mas eu tenho certeza que a busca é sempre pelo mais alto. O Atlético é um clube ousado. O Atlético é um clube ambicioso. E os jogadores que vestem essa camisa têm essa característica. Sabe? Como eu falei. Os caras não vêm aqui por causa de dinheiro. Se o Terence quisesse ganhar dinheiro, ele teria ficado no Atlético Mineiro. Ah, mas o Atlético Mineiro queria se livrar dele. Ele ia dar um jeito. Mil jogadores permanecem nos clubes quando esses jogadores desejam. Sabe? O poder hoje está na mão dos jogadores. Não vamos se iludir aqui, não. O poder hoje está na mão do jogador. Sabe? Então, eu vejo o Terence como sendo o cara do futuro, assim. Já é o cara do presente, mas sendo o cara do futuro. A gente não vai ter o Nicão daqui a pouco. Muito provável a renovação do Nicão. Muito, muito improvável. Vitinho, não sei se vai permanecer. O que vai acontecer? Os holofotes, os olhos, a expectativa, o carinho. Vai para o Davi. E, cara, eu posso ser bem sincero com vocês. Agora, opinião mesmo. Eu acho que o Davi está extremamente preparado para receber esse carinho. Para receber essa atenção. Para ser esse protagonista. E outros jogadores vão surgir. Talvez daqui a pouco seja um Jajá. Daqui a pouco seja um Bissoli, um Reinaldo. Ou um Jader, um Renan Viana. Que vão fazer essa parceria junto com o Terence. Ou jogadores que a gente nem imagina que ainda vão chegar e vestir essa camisa. Mas eu imagino que por um bom tempo. E daqui a algumas temporadas. A gente vai olhar para o meio campo do Atlético. E a gente vai ver um Uruguaio marcando presença na história. Espero levantando taças como levantou o Lúcio. Espero levantando taças como levantou o Marco. E vivendo noites históricas assim. Eu estou duido para ver quanto o Terence vai render contra o LDU. Sabe, o LDU é um time chato. Alciva, Rúlio. Os caras têm as referências deles lá também. Mas no jogo grande, a gente quer ver o cara grande, cara. No jogo grande, a gente quer ver realmente o nosso craque aparecendo. E o Terence é esse jogador hoje. Não tem jeito. É o Terence é esse jogador hoje. Então, a pergunta que eu fiz é... O Terence já caminha para ser um ídolo do Atlético? No futuro, ninguém sabe, tá ligado? Sendo bem sincero, o futuro ninguém sabe. Mas, se eu pudesse dar um palpite? Eu não gosto muito de fazer previsão, não. Mas vendo comprometimento. Vendo como essa relação encaixou bem de primeira. Cara, acho que dá para dizer que o Terence tem tudo para ser esse ídolo. Ele se comunica muito fácil com a história do Atlético, com o time do Atlético, com o momento do Atlético, com o torcedor do Atlético, o que é mais importante. O torcedor do Atlético se sente representado pela qualidade, pela capacidade, pelo jogo do Davi. Então, enfim. Que prazer vencendo acompanhar você, Davi Terence. Vem sendo um prazer gigantesco de verdade. Beleza? Tamo junto, né, rapaziada?